O que está escrito na Bíblia é para ser dito em quatro paredes e no telhado, em qualquer lugar do mundo. E nós não podemos concordar com a mordaça que querem colocar, impedindo de que o cristão critique condutas. Isso não pode, Jesus o fez, a palavra de Deus faz. O Senhor condena a prostituição, condena o efeminado, diz que no reino do céu não entra. E por que nós vamos aceitar que o Congresso Nacional produza uma lei que amordaça a Bíblia, que amordaça o cristão, que amordaça a imprensa. E que ainda impede que um cidadão demita alguém pelo seu desvio de conduta, ameaçando-o de colocar na cadeia. Nós não podemos aceitar, por isso protestamos e viemos aqui. Dar uma força aos nossos parlamentares federais para rejeitem e esse projeto, ele seja exterminado. E que nunca mais venha na pauta de votação do Congresso Nacional. E essa é importante a gente ter colocado o ombro de Deus para governar o país. É nesse momento que nós precisamos dele, lá no planalto, para representar. Boa tarde, senhoras e senhores. Nós estamos aqui em Brasília para nos colocar, nos pronunciar contra a PL122. Nós estamos aqui com o pastor Balbino, ele que é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Pauliceia. Temos também aqui o pastor José Raimundo, da Primeira Igreja Batista de Lagarto. E o pastor presidente, o pastor José de Oliveira, da Primeira Igreja Batista, Catedral Batista de Lagarto. E temos aqui também o nosso pastor Gilson de Oliveira, da Igreja Batista Betel. Pastor Gilson. Mais de 500 assinaturas aqui contra a PL122. Nós estamos vendo aqui alguns pastores e o pastor Gilson já adiantou. Ele vai participar de um protesto contra a PL122. Então nós vamos entrevistar alguns deles aqui e saber qual a posição deles sobre esse assunto. Pastor José Raimundo, qual a sua posição sobre a PL122? Pastor Cicley, como homens de Deus, profetas do Senhor, nós podemos nos calar num momento como esse. Onde estamos vendo assim uma pequena menoria da nossa nação brasileira, querendo colocar esse PL, esse projeto de lei, essa nova lei de Igreja Batista em uma grande maioria. Que fere assim os nossos princípios, fere os princípios da palavra do nosso Deus. Vem de encontro a família, que é uma instituição privilegiada, valorizada pelo nosso Deus. Porque o nosso Deus quem a criou, onde fala do casamento e da união de um homem com uma mulher. Então eu não vejo isso aqui como lei da homofobia, eu vejo como lei do privilégio. Onde poucos estão querendo ser assim privilegiados. E nós não aceitamos isso de acordo com a palavra do nosso Deus. E também sabendo que isto fere a nossa constituição do Brasil. A nossa constituição que foi assim realizada aqui na nação brasileira. está ferindo principalmente o quinto artigo. Então nós queremos aqui declarar que nós não temos nada contra o homem, o pecador homossexual. Nós somos contra a prática do homossexualismo, que vem de encontro a palavra do nosso Deus. E vem para destruir as famílias. Nós não aceitamos em nome de Jesus. Até porque nós entendemos que todos nós somos também pecadores. Somos pessoas que merecem, carecem da glória de Deus, da misericórdia de Deus. Mas nós defendemos o direito de livre expressão, o direito de se expressar. O direito de colocar a nossa posição, assim como muitos que estão fazendo esse lobby para a PL122 ser aprovada, tem colocado também. Vamos agora ouvir um pouquinho o pastor José de Oliveira. Pastor José de Oliveira, o que o senhor gostaria de falar sobre a PL122? Eu quero dizer, pastor José de Cleio, que a minha posição é uma posição contrária à aprovação desta PL122, que nós dizemos e chamamos de imoral. Que vem ofender a família brasileira. Que vem ofender a sociedade brasileira. Que vem ofender os bons princípios da família. Então somos radicalmente contrários. E estamos aqui em Brasília para demonstrarmos assim a nossa insatisfação, o nosso repúdio contra uma imoralidade deste tamanho. Pastor Gilson, eu estou vendo que o senhor tem nas suas mãos aí algumas assinaturas. Quantas assinaturas o senhor colheu? Boa tarde, pastor José de Cleio, pastores da cidade de Lagarde que estão aqui conosco nessa grande manifestação. Nós estamos aqui com algumas assinaturas. Os irmãos da igreja Catedral Batista de Lagarde, dos irmãos da igreja Catedral de Lagarde, de alguma turma de pastores da Almenze, também de algumas pessoas que nós pegamos na rua, inclusive, pastor José de Cleio, nós temos assinatura aqui de pessoas que são homossexuais também. E que eles até não aprovam essa lei. Não aprovam. Eles estão contra. É claro, eles têm a sua opção sexual, mas eles sabem que isso é uma avarração para a família. E eles vieram também de uma família. Eles assinaram com o maior prazer. Temos aqui várias assinaturas dessas pessoas. E eu creio que, no nome do Senhor Jesus, o povo de Deus estará nessa tarde aqui, nessa quarta-feira, 1º de junho de 2011, declarando a manifestação em pró do Reino de Deus, da Bíblia Sagrada, defendendo os preceitos bíblicos, os conceitos que estão na Palavra de Deus, que, na verdade, a Bíblia não condena a prática do homossexualismo nem do lesbianismo. Aliás, não condena as pessoas em si, mas as práticas do homossexualismo do lesbianismo, ela condena, como diz lá em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 diz que mudaram a imagem de Deus em verdade para mentira. E deixaram o homem, o seu uso natural da mulher, e se infamaram entre si, desonrando seus próprios corpos, e que são dignos de morte, a Bíblia diz ainda. Essas pessoas que praticam esse tipo de coisas são dignas de morte. Claro que Deus não quer que eles morram nessa situação, Deus quer que eles se arrependam, se convendam e venham a ser salvos. Mas eu tenho certeza que a maioria, e diante de Deus, e mesmo que fosse uma menoria, mas quando Deus está na frente, somos mais que vencedores, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ok. Pastor Balbino, o pastor, agora há pouco, ele mencionou a prática homossexual e falou sobre Romanos capítulo 1. É uma história lá de Gênesis que fala que Sodoma e Gomorra foram destruídas. O senhor crê que foi devido a essa prática? Há alguma ligação entre essa prática e o homossexualismo, a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra? Com certeza. Primeiro, a Igreja de Cristo, nós como ministro do Senhor, nenhum ato desse, nós não podemos ficar parados. Então, estamos aqui para, com certeza, ser contra, né, essa lei, PL 122. Então, nós vemos, né, que a Bíblia, ela afirma sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, né, e outras, várias passagens na Bíblia. E a família foi constituída por Deus. Deus constituiu a família e se fosse, né, para Deus estar constituindo homem com homem, Deus não tinha feito, né, Adão e depois feito Eva. Então, essa é a nossa palavra, está aqui a nossa palavra de protesto contra essa lei, a PL 122. Ok, pessoal, então, nós estamos aqui nos colocando, trazendo a posição da bancada do povo evangélico de Sergipe. Aqui, estamos hoje, no dia 1º de junho, para dizer não a PL 122. Que Deus, então, nos ajude e abençoe a nação brasileira. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL